Música Oi mamá, agora não chora Eu vim daqui, voltou a ser ela Eu fui condenado, entumilhado, adorando e prisão Minha mãe a chorar, e os amigos a chorar Mamá e não chora, o teu filho é porra está aqui Eu sei que o dia é sumido, volteia porra está aqui Eu estou aqui Mamá e não chora, o teu filho é porra está aqui Eu sei que o dia é sumido, volteia porra está aqui Eu estou aqui Vou acontecer em meus amigos, em sueca, meu filho suave, meu sobrinho musa Minha irmã amada, minha irmã amada Mamá e não chora, o teu filho é porra está aqui Eu sei que o dia é sumido, volteia porra está aqui Eu estou aqui Mamá e não chora, o teu filho é porra está aqui Eu sei que o dia é sumido, volteia porra está aqui Eu sei que o dia é sumido, volteia porra está aqui Eu sei que o dia é sumido, volteia porra está aqui Eu sei que o dia é sumido, volteia porra está aqui Eu sei que o dia é sumido, volteia porra está aqui